O guarda faz, mas não é o serviço do guarda, não é o serviço do guarda, isso é o serviço do fiscal. Existe, explica, porque a galera não conhece, explica o que é o fiscal, para que serve o fiscal. O fiscal de postura é o chamado CCU, Centro de Controle Urbano, é uma sigla específica para controle urbano. O fiscal, sim, é responsável por fazer essa fiscalização do comércio, esse controle urbano de rua. E essa atribuição de retenção de mercadoria é a atribuição específica do fiscal de postura. O fiscal de postura hoje ganha mais de 10 mil, ele ganha mais de 10 mil reais, ele tem um salário acima de 10 mil reais. Enquanto o guarda, o guarda tem um salário inicial de 2, né? É um salário do que? Um salário de 2. 10 mil hoje, o primeiro sargento. Primeiro sargento? Primeiro sargento. Então, olha a diferença de salário. Então, hoje, o fiscal...